Música É recheado por muita nostalgia e relembrando grandes filmes clássicos do cinema, que o Cine Vila Rica abre a programação para esse mês de março. Prepare as emoções e fique atento. As exibições acontecem nos dias 1, 3 e 4 de março. As sessões ocorrem no anexo do Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Confira a programação e aproveite. A entrada é gratuita. Não esqueça, é claro, de olhar a classificação indicativa dos filmes. Para mais informações, siga o Instagram e o Facebook, arroba Cine Vila Rica. E acompanhe também o site cinevilarica.fop.br. Boa sessão! Boa sessão! Boa sessão! Boa sessão! Boa sessão!